O vídeo de hoje não tem vinheta, não tem um pedido específico para você se inscrever aqui no canal, para clicar, para seguir em outras redes, até porque esse é um vídeo de agradecimento, na verdade, é um vídeo de bate-papo, porque esse é o vídeo da semana de desejar boas festas e, antes de tudo, de agradecer muito, porque esse é o vídeo que aqueles que me acompanham mais de perto, que vêm assistir, e são as pessoas que eu gostaria muito, sinceramente, de receber aqui no meu escritório, para tomar um café junto, para colocar um papo em dia, pelo menos nessa época do ano, a gente tinha que conseguir fazer mais isso, mas a distância, a correria faz com que isso nem sempre seja possível, e daí eu espero que você que está aí do outro lado, que com certeza é uma pessoa que tem me dedicado o carinho da atenção, do acompanhamento, é uma pessoa com quem eu gostaria muito de estar aqui, e que eu espero que consiga sentir aí do outro lado essa minha atenção e esse desejo sincero, eu espero que a gente, inclusive, encontre ocasião para tomar esse café, e para colocar o papo em dia presencialmente, ou que seja por uma videoconferência mesmo, em que você também possa falar e eu possa te escutar. E essa é uma época do ano boa para fazer isso, né? Quase todo mundo sabe que eu tenho me reconhecido como budista faz lá mais de 20 anos, e fui educado numa família católica, e talvez por isso eu continue acreditando, mesmo depois de tanto tempo, que essa é uma época muito boa do ano, para a gente, independentemente de qual crença, mas juntos num espírito de espiritualidade, a gente procurar curar as nossas feridas, a gente procurar reconhecer aquilo de bom que tem sido feito pelas pessoas na vida, que tem acontecido na nossa vida também, e de renovar a esperança, porque eu acho que é uma época propícia disso, para a gente perdoar, para a gente pedir perdão também naquilo que a gente eventualmente falhou, e a gente falha muito com as pessoas e com a gente mesmo, porque nós somos humanos, falhos mesmo, isso acontece, isso é normal, e não custa tanto a gente reconhecer, quando a gente de verdade reconhece, pedir desculpa, isso não diminui ninguém, na minha opinião, até muito engrandece, essa importância de verbalizar as coisas, para que as pessoas saibam, e para que a gente mesmo escute, a gente não tem um compromisso tão bobo e tão falso, assim, com uma imagem de perfeição, que é uma coisa que todo mundo sabe que não faz o menor sentido, que faz quem quer se sentir perfeito demais sofrer, se frustrar, e daí faz as outras pessoas sofrerem e frustrarem também, então eu espero que nessa época do ano agora, você consiga celebrar tudo isso, inclusive o reconhecimento das próprias limitações, mas que isso faz parte, que você consiga celebrar com pessoas que você ama de verdade, e que conseguem junto contigo dar um sentido melhor para as coisas, e que você consiga pavimentar um caminho para que o ano que deve se iniciar em breve, seja ainda mais feliz do que tem sido tudo até agora, e que seja um 2024 principalmente de muita saúde e de muita alegria, também de muito sucesso, de muitas outras coisas, mas que a gente não esqueça da importância da saúde e da importância da alegria, porque a alegria de viver, de ser, é o mais importante de tudo, o resto não tem importância de a gente não conseguir encontrar essa alegria de viver mesmo, esse contentamento com as coisas, e é claro que isso não é desculpa para a gente deixar o prosseguimento, o melhoramento e tudo mais para lá, mas essa ideia de que a gente deve ter a alegria aí como objetivo, muito mais do que sucesso, do que qualquer outro tipo de coisa, e principalmente alegria com as pessoas que mais importam para a gente, veja, 2024, se não me falha aqui a memória, é um ano bissexto, a gente tem um dia a mais ainda para contando com saúde e construir alegria, isso principalmente que eu desejo para a sua vida, quero de novo te agradecer muito por dedicar a mim o tempo da sua vida, a sua atenção, eu espero que a gente continue aprendendo junto, e eu espero sinceramente que a gente, se não encontrar ocasião, que a gente dê um jeito de criar a ocasião para bater papo de verdade, pessoalmente ou eventualmente por videoconferência que seja, para que a gente consiga trocar experiências e colocar o papo em dia, tá bom? Tudo de bom para você, para a sua família, para as pessoas com quem você mais se importa, muita saúde e muita alegria, tá bom? Beijão, até mais, tchau, tchau!